Pessoal, mais uma vez aqui, Clayson do canal Conhecendo Rações, hoje você vai conhecer a ração Begacão, tá? E nós vamos falar aí um pouquinho mais sobre ela, tá joia? A Begacão, que ela é produzida ou distribuída aí pela empresa Danês, tá joia? Trata-se de uma ração prêmio, ela não especifica o sabor, tá? Sem corantes, ela tem alguns plus e ela se diz aí um produto aí natural, mas aí no natural eu acho que ela quer dizer no sentido de ser sem corante, tá? Porque ela não é qualificada aí como uma ração natural, tá? E trata-se de um alimento prêmio, mas deixa eu te lembrar pra você não esquecer de se inscrever no canal, tocar no sininho pra receber todas as notificações e deixar o like aí pra ajudar a gente a trazer produtos para o canal, tá bom? E você que tem pedido sua ração aí vai chegar no canal, fica tranquilo aí, tá bom? Trata-se então de um alimento prêmio, vai trazer uma estamparia muito bonita, tá? E uma embalagem muito boa para uma ração prêmio, tanto para quem vai estocar aí, o logista, para quem vai armazenar em casa, tá joia? Vamos começar então dando uma olhada nela, ó. Composição básica do produto, vamos começar aí pela qualitativa do produto, né? Farinha de carne e ossos, se fosse farinha de carne seria melhor, farinha de carne e ossos é fraco como proteína, como fonte de proteína, tá? Vísceras de frango, aliás, óleo de vísceras de frango, aí é muito bom. Farinha de vísceras de frango, bom, tá? Muito bom. Hidrolisado de fígado de frango, ótimo, muito bom. Quirera de arroz, farelo de soja, farelo de soja em rações, não gosto, tá? Milho em grãos, farelo de germe de milho, é muito farelo aqui, não gosto, tá? Farelo de trigo, piorou, aí que eu não gosto mesmo, muito farelo. Semente de linhaça aí é bom, extrato de levedura é ótimo, tá? E aí então ela vai começar com as vitaminas e com os minerais. Tem uma coisa aqui que eu gosto bastante, que tem ração prêmio especial aí que não traz, tem ração super prêmio que não traz. Ela traz aí os minerais orgânicos, show de bola. Parabéns aí pra BHCão nesse sentido, tá? E aí ela vai trazer uma coisa que eu já não gosto, aroma de alho. Então se tá aqui aroma de alho, é muito provável que seja, é provável ou não, é artificial, tá? Traz aí aroma de alho, coisa que eu não gosto, tá joia? Depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso aqui. Vamos falar agora dos níveis de garantia do produto. Ela vai trazer aí 20% de proteína, dessa proteína dela que é boa, não é ruim não, tá? Vai trazer aí 7% de extrato etéreo, de gordura, né? 7% eu acho baixo, vai tender aí a ser uma ração seca, tá? Com esses números dela aí, ela deveria trazer no mínimo uns 9% aí, extrato etéreo, 7% eu não gosto, tá? Matéria fibrosa, 5% tá alto. Matéria fibrosa boa é 3, 4, tá? Tá alto aqui. Matéria mineral, muito alto, 10%. Matéria mineral boa é 6, 7, 8. 7, 8, tá bom, é ideal, tá joia? Aqui tá muito alto. Aí ela vai trazer, como plus aí, ômega 3, ômega 6, o que é muito bom. Energia metabolizável do produto, não gostei, 3.022, fraquíssima, tá? Muito fraca. Por quê? Olha, uma ração aí com 3.400 já é fraca, com 3.600 é bom e aceitável, com 3.700 pra cima começa a ficar bom a coisa, tá? Por que que a energia metabolizável ela é importante? Ela é importante porque se você for procurar um veterinário aí pra ver quanto que você vai dar de alimento aí pro seu cachorro ou um nutricionista, né, que seja aí, o que que ele vai fazer? Ele vai usar a energia metabolizável como base de cálculo, né, vai usar números elevados e tal, o escório corporal do seu animal, a situação em si do seu animal. Ele vai pegar e vai usar esse número aqui de energia metabolizável pra fazer os cálculos, tá? E aqui é bem fraco, então quer dizer que vai ter que dar muita ração aí pra sustentar o seu cão, tá joia? Nessa parte aí eu não gostei, tá? Energia metabolizável 3.022, fraque, tá? Vou te passar aqui, ó, o preço dela Preço 90 reais em torno aí, 90, 100 reais dependendo aí, tá? O lugar que você comprar Se você pagar nela 90 reais 15 quilos O quilo vai sair então 6 reais na saca, tá? Não sei se é um bom negócio aí não, quer ver? É uma ração fraca, tá joia? Olha só Eu gostei, por exemplo, aqui do óleo de vísceras de frango Eu gostei da farinha de vísceras de frango Gostei do hidrolisado de fígado de frango A quireira de arroz aqui, eu gostei por se tratar de uma ração premium, tá? O extrato de levedura eu gostei O extrato de uca eu gostei que vai ajudar aí a reduzir um pouco os odores das fezes, tá? E gostei do ômega 3, do ômega 6 E gostei bastante aí dos minerais orgânicos que ela traz, tá? E não gostei nadinha Dela trazer farinha de carne e osso Deveria trazer só farinha de carne Ou então não trazer farinha de carne, tá? Não gostei do farelo de soja Não gostei do farelo de germem de trigo Não gostei do farelo de trigo É muito farelo, tá? Não gostei do aroma artificial de alho Não gostei da energia metabolizável que é baixa Tá? Isso aí eu não gostei E não gostei dos números dela também, tá? Não gostei aqui É muito pouca gordura, 7% Matéria fibrosa alta E matéria mineral alta também Não gostei, tá joia? Então tá aí Pega cão Trata-se de um alimento prêmio Na minha opinião Tem ração prêmio aí Melhor que ela no mercado Você vai pagar um pouquinho mais Mas Vai pegar uma ração melhor, tá? Vou te mostrar o grão dela agora Pessoal O grão é muito bonito Bem acabado Seco, tá? Uma leve gordurazinha Mas é um grão seco sim, tá? Um cheiro horrível Horroroso Cheiro muito forte de alho Tá? Muito forte mesmo Cheiro até arde às vistas, tá? Então Nesse quesito aí Ela peca bastante, tá? Então essa foi a BHCão Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o like pra gente aí E até uma próxima E o cheiro é muito ruim Um cheiro muito forte aí De alho Tá bom? Valeu Obrigado, viu? Aproveita e coloca pra gente Se você teve Experiência com ela Se está tendo Se está gostando Se teve experiência E não gostou Tá joia? Valeu! Tchau